Um dos apresentadores e comediantes mais queridos do Brasil é Carlos Alberto de Nóbrega. Ele deu uma entrevista, gente, à Patrícia Bravanel, no programa Vem Pra Cá, que é exibido nas manhãs do SBT, e fez uma grande revelação que está comovendo muitos fãs. Já já os detalhes pra você. Antes eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se. E me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Carlos Alberto de Nóbrega, gente, nesse bate-papo com a Patrícia Bravanel, surpreendeu muita gente. Ele disse a seguinte declaração, eu não posso morrer agora. O Carlos, gente, ele tinha sido acometido pelo coronavírus e disse que é muito parceiro de Deus e que logo após ficar doente, ele teria conversado com o Todo-Poderoso, conversado com Deus e feito esse pedido. Deixa eu ler as aspas do Carlos Alberto de Nóbrega, que estão repercutindo bastante. Olha só. Eu sou amigo de Deus, então eu disse, ele não vai me tirar a vida. Eu não posso morrer agora. Então eu pedi a ele, eu não posso morrer. Falou aí o Carlos, que está repercutindo muito essa fala dele através das redes sociais. Deixe seu comentário, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.